Galera, estamos aqui no Forte Atacadista, esperando nossos amigos aqui. A Malu tá aqui, de boa, é hora pra entrar lá pra comprar algumas coisinhas. Como a Malu não pode entrar lá, a gente tá guardando aqui fora. E eu acho que eu já tô vendo a Kombinha vindo ali, viu? Eu acho que eles se perderam, mas estão vindo ali. Vamos ver se eles aparecem. Vamos ver se eles aparecem ali. Eu vi a Kombinha vindo ali. Agora eles encontraram. Tá uma meio perdida aqui no Cuiabá, rapaz. Chegamos. Avisou, né? É, avisamos. É, você tá com pressa? Não. Passou direto? Passou direto. É porque eu achei que era sair, rapaz. Não achei ia sair. Eu acho que eu tinha falado pra você que era sair, mas na verdade era forte. Aí, encontramos nossos amigos, o Salles e a Cris. 100% depois de quase um mês, né? Quase um mês. Estamos juntos novamente. Aí a gente vai agora lá pra... Agora a gente vai às compras. Vamos às compras e depois vamos pra Chapada. Estrear a minha casa nova. Ei, garoto! Bora, Malu! Tchau! 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 Pessoal, chegamos aqui na chácara do nosso amigo Kleber daqui na Chapada. Já montamos a nossa barraca. É aqui que vamos dormir hoje. Ó, tá montadinha. Já tá tudo no jeito. A Malu já tá aqui. Querendo sair. O nosso lava-prato tá aqui. E tá no jeito aqui. Tá montada a cozinha, tudo no jeito. Já com a energia elétrica. Já arrastelamos aqui. Já fizemos uma limpezinha. Tá tudo certo. E é aqui que nós vamos ficar de hoje pra amanhã. Amanhã veremos qual vai ser a próxima aventura. Amanhã talvez a gente vai pra alguma cachoeira. A gente vai ver certinho. E é aqui que vamos passar o dia hoje. Mais tarde vamos reunir aqui o Salles, o Kleber. Que tem aquele motorhome lá. Que é o dono do espaço. Vamos fazer um churrasquinho aqui. Vamos mostrando pra vocês aí a resenha do dia. Beleza? Beleza? Vamos nessa. Pessoal, já tá aqui montado o acampamento. Tá aqui a Kombi Joaquina. Nós pelo mundo. Tô aqui. Viagem por terra. Vamos ver o meu churrasquinho aí, ó. Vai sair. Modo acampamento aqui. Tudo bonitinho. Nós estamos aqui na casa do nosso amigo Kleber, na Chapada. E aí, Kleber? E aí? Beleza? Ele chega e nem avisa a gente. A gente dá só o curso. Não precisa avisar não. Tá vendo o que você faz, né? É. O Salles é assim mesmo. É, então. E aí o cafezinho, como é que tá? Eu tô indo. Vou dar a nota assim que acabar. Ah, é? Por enquanto eu só tô comendo um pãozinho agora. Isso aí é a entrada que daqui a pouco vai ter? Churrasco. Ih. Olha só. Olha como é que tá isso. Aqui não é fraco não, hein? E foi feito tudo, né? Que fogão. Mostra o fogão ali que foi feito. Vou mostrar, velho. Aqui tá a Luara. De boa. Na Lagoa? De boa. Só não tem Lagoa. Mas eu tô super de boa. A Cris aqui também, pra gente. Esse espaço aqui do Cleber. É. A Malu tá aqui, cuidando que tem um gatinho ali, ó. E aí fizemos um cafezinho aqui. A Luara fez um cafezinho pra nós aqui, ó. Show de bola. Meio bagunçado, mas é assim mesmo. E agradecer já o Cleber aqui, ó. O espaço ser visto pra nós aqui. Eu só vou agradecer depois do final dos 15 dias, né? Ah, é. 15 dias, né? Tá bom. Tá chegando um comboio aí, né? Não conta não, senão assusta o homem. Tá bom. A esposa dele também, Adriana. Exatamente. Agradecendo. Depois eu vou mostrar a Adriana pra vocês. E aqui tá a casa do Guerreiro ali, ó. Casa nova. Casa nova. Eita, maravilha. Já. Limpamos aqui. O Salles já molhou aqui pra não fazer uma poeirinha. Tudo certo. Daqui a pouco tem uma churrasquinha. Pessoal, já escureceu. Já chegou a hora do churrasquinho, ó. Maravilha, hein? O Salles hoje ficou só... Só observando. Só observando. Hoje é meu dia, meu dia. Hoje eu ganhei um churrasquinho. Não vou precisar de trabalhar. Maravilha, hein? Mas amanhã é outro dia, né? Amanhã tudo pode acontecer. Amanhã pode mudar. Pode. Tá bom. A Luara tá aqui de... Trabalhando de... Iluminação. Iluminação. Tamo aqui na cozinha. A Malu tá ali. Combi Joaquina tá lá, ó. E daqui a pouco a gente vai saborear o... O ar de camp, né? É, o ar de camp, né? É, o ar de camp selvagem, né? Daqui a pouco vamos saborear um churrasquinho aqui pra ver como é que ficou. Só não pergunte carne de que que é, senão o povo não vai gostar, né? É isso aí. Acompanhe aí, pessoal. Bom dia. Já é outro dia, né? Já dormimos, acordamos aqui na nossa barraquinha. Já virei ela de lugar aqui porque começou a pegar sol. Estamos instalados ali. A churrasqueira de ontem tá aqui ainda. O pior vai ser usada hoje. O ar tá trabalhando porque... Os boletos não param. Os boletos não param. Os boletos vencem. A Maluzinha aqui, nosso café da manhã. Tamamos no café da manhã. Show de bola. E a Maluzinha tá aqui. Só de olho. Nos bichinhos, nos gatinhos que tem por aí. E os nossos amigos que dormiram aqui, os Sales e a Cris, foram em Cuiabá buscar o Igor. Filho deles que chegou no aeroporto. E daqui a pouco eles estão de volta aqui pra almoçar com a gente, beleza? Estamos aqui no... Na chacra camping do nosso amigo Kleber e da Adriana, aqui na Chapada dos Guimarães. E já aproveitamos, acordamos cedo hoje, já fizemos uma limpeza aqui, ó. Rastelamos tudo, jogamos uma aguinha pra apagar a poeira e estamos aqui. Vamos ver até quando ficaremos aqui ou se voltamos pra Rondônia. Nossos amigos não querem deixar a gente ir embora, mas a gente precisa ir embora que nós temos nossos compromissos também. Beleza? Então acompanhe o nosso dia aí, que hoje tem muita resenha ainda nesse canal, beleza? Então se você não tá inscrito aí, se inscreva nesse canal, deixa seu like, deixa um comentário pra gente saber a sua opinião sobre os nossos vídeos por esse Brasilzão afora. Beleza? Acompanhe aí. Aqui na casa do nosso amigo Kleber, Adriana, no Motorhome aí também, os Sprinter. Muito legal. Aqui a Joaquina, o Salles e a Cris também vão lá pra Salgadeira hoje com a gente. A gente vai passar o resto do dia lá hoje. Né, Luara? Vamos pra lá tomar mais um café? Animada! É, a Malu tá aqui, só de boa. Só pensando nos boletos pra pagar. E aí a gente vai pra lá tomar um café com eles, curtir mais um pouquinho. E a gente vai seguir pra Rondônia, vamos voltar pra casa porque o compromisso lá nos aguarda. Beleza? Então vamos curtir mais esse restinho de dia aí com o pessoal do Nós Pelo Mundo. A Bianca e o Vinícius também, vivendo um sonho, tá aqui com a gente. E o nosso amigo aqui, o Kleber e a Adriana que nos recebeu aqui na Chapada dos Guimarães. Pessoal, chegamos aqui na Salgadeira. Estamos aqui no estacionamento. Montamos aqui um condomínio novamente. Nossa intenção era tomar um cafezinho lá dentro, fazer um piquenique lá na sombra, debaixo da árvore. Mas não podemos entrar com alimentos. Então a gente fez aqui, montamos aqui o nosso piquenique. Tá falando do nosso amigo Kleber. E a Adriana tá lá trabalhando porque alguém tem que trabalhar, né? A Luara já tomou seu cafezinho, o Kleber tá aqui tomando um cafezinho também com a gente. Olha só, quanta coisa boa aqui, ó. Esse bolo da Cris aqui, eu já pedi pra ela mandar a receita desse bolo pra Luara. Uma delícia, viu? Olha o Sales aí, ó. Olha aí. Receita da família. E aí? Ó. Tá com fome, menina. É com fome. Encontramos aqui também a Bianca. Oi, tudo bem? Do canal Vivendo um Sonho. Oi, ó. O Igor, acho que já apareceu ontem, Igor? Acabou. Apareceu ontem. A Cris tá ali fazendo um cafezinho, arrumando as coisas direitinho. E estamos aqui, o Vinícius tá por aí. O Vinícius aqui foi dar uma volta. Nem eu sei, né? Estamos aqui pro nosso acampamento. E aí estamos aqui despedindo nossos amigos que a gente agora vai seguir pra Rondônia. Porque a gente tem compromisso lá que nos espera. Beleza? Tchau, Kleber. Obrigadão. Gente, tchau pra vocês. Tchau, Adriana. Tchau, Adriana. E agora, mãe? Tchau, Adriana. Tchau, Adriana.